Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês que vêm aqui em Berlim, que é o passeio de barco, que é mais ou menos 2 horas e meia e a saída aqui é de frente pro Mercê do Benz Arena, certo? E você vai nesse barquinho aqui, ó. Você pode ficar dentro ou fora, certo? E você vai pelo rio Spree, e aí você vai conhecendo alguns deles, passa por alguns pontos turísticos e o mais interesse aqui é o seguinte, que você pode comprar no grupon.de, claro, daqui de Deutschland, por um preço bem mais em conta que ao invés de pagar 33 euros por pessoa, você paga 17,90 e aí é super bacana, né? Porque duas pessoas por 18 euros tá valendo, então fica a dica minha aí pra quem quiser vim aqui, tiver tempo mais em Berlim, fazer esse passeio que é bem bacana. Gente, também fazendo esse passeio, você já pode riscar da lista o East Side Gallery, que é o muro, que é a maior parte do muro original que tem aqui, fica aqui localizado aqui, e frente a saída do barco. Então você pode vir aqui e fazer as fotos, que é a parte de dentro do muro, ele é bem comprido, e aí você faz as fotos e depois vem aqui e faz o passeio. Então já marca dois pontos turísticos, né? Presta atenção nas horas, nos horários de saída, eles têm alguns pontos que você pode descer e depois subir, mas tem que olhar, tá? Então fica atento. Pessoal, só pra avisar que o passeio tem informações, mas o áudio é em alemano, então não tem inglês, tá? Mas vale a pena. Pessoal, só pra avisar, tá? Tchau, tchau.